Me leva com você Pra onde você for Não vou ficar sozinho Longe do seu carinho E do seu amor Se você for, eu vou Eu quero ir também Perto de você Não me sinto só Eu me sinto bem Quando a gente ama Quieta perto Um beijo, um abraço e tudo certo Me leva com você Pra onde você for Amor Me leva com você Pra onde você for Não vou ficar sozinho Amor Quando a gente ama Amor Me leva com você Pra onde você for Não vou ficar sozinho Amor Me leva com você Me leva com você Pra onde você for Amor Me leva com você Pra onde você for Amor